O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. O projeto Experimentando Ciência concluiu o seu módulo de atividades nesta segunda-feira. Trabalhar a ciência de forma inovadora aproximou cientistas da universidade à realidade dos alunos da educação básica. O que você vê no quadro explica o funcionamento de um extintor de incêndio. Agora, que tal aprender como ele funcionaria na prática? Desse jeito, parece bem mais simples entender como a reação do vinagre com o bicarbonato de sódio libera água e gás carbônico. Quando o gás de CO2 é canalizado, a chama se apaga. Este é apenas um dos experimentos que unem estudantes de química da UFPR e professoras da Rede Municipal de Educação de Curitiba. Estimular o interesse e o aprendizado de alunos do ensino fundamental é a intenção do programa Experimentando Ciência. Nós participamos no ano passado, em 2017, dos cientistas na escola que nós ajudamos a Secretaria Municipal de Educação a conceber esse projeto que aproxima os cientistas dos alunos do ensino fundamental. O PET Química foi o que mais participou, o grupo que mais participou. E nós percebemos, em todas as passagens, que as professoras que têm, na sua formação, elas são pedagogas, elas têm uma certa dificuldade em usar experimentos como estratégia para motivar o ensino de ciência. Se o mundo das crianças é rodeado de imaginação, lançar mão dessa estratégia é a chave para o ensino da ciência desde os primeiros anos, conforme revela o tutor do programa, Francisco de Assis Marques. Certamente, o mundo da criança é o mundo da experimentação. Então, quando você introduz os experimentos, você motiva a criança para aprender qualquer conceito. Não é a única estratégia, mas certamente ela deve ser respeitada e explorada. Desde agosto, 21 professoras da rede municipal desenvolveram experimentos ao lado dos estudantes do Programa de Educação Tutorial de Química, os chamados PETs. Eliette França dá aulas na escola Campo Mourão, na Vila Isabel, e garante já notar diferenças na sua prática de ensino. O fato da prática te dá mais segurança. O curso é bem didático, né? O professor Francisco, ele consegue... Às vezes, uma pergunta que a gente tem, ele consegue trazer várias que o aluno vai ter, né? Então, isso dá muita segurança. Já mudou as práticas, eu já consegui realizar isso em sala de aula, né? Então, já mudou bastante. O projeto também prevê a construção de materiais didáticos para serem utilizados em sala de aula. Experiência marcante para os alunos da graduação que atuam no PET Química. Como experiência, isso acarreta muito na minha formação. Antes eu não tinha muita opção da licenciatura, hoje minha visão já é totalmente diferente. A licenciatura é uma opção e realmente vale muito a pena o projeto, o PET e tudo. Para a Secretaria de Educação de Curitiba, a expectativa é capacitar mais professores da rede e ampliar o impacto do programa. Foi feita uma enquete e o curso experimentando ciências foi o mais pedido para o ano de 2019. Terminado o último encontro do módulo presencial, o auditório da Química reuniu novamente alunos e professores. Já não era hora para experimentos, mas de avaliar as impressões num cenário que promete ser difícil para a educação em 2019. Nós formamos muitos professores na universidade e temos tido dificuldade crônica da manutenção desses cursos, sobretudo porque a perspectiva de profissionalização desses professores não é das melhores já há algum tempo. O país sabe disso, o país colocou isso durante muito tempo como uma agenda prioritária. E a universidade, para que ela possa solucionar isso, esse segmento que é tão representativo da universidade, hoje os nossos cursos de licenciatura, entre eles a Química, representam 25% das nossas matrículas. Então, é um quarto dos nossos estudantes que estão se preparando para serem professores. Nós estamos vendo com essa atividade a importância e a relação intrínseca que existe entre a educação superior e todos os níveis de educação. Segurança na internet foi o tema do seminário organizado pela UFPR, Instituições Parceiras do Pacto de Educação em Direitos Humanos. Um evento dedicado a debater educação na internet e direitos humanos. O Seminário Cidadania Digital, organizado pela UFPR e por instituições parceiras do Pacto de Educação em Direitos Humanos, teve como objetivo impulsionar a aplicação de tecnologias à educação. Todos se unindo para pensar ações para que nós possamos ter mais segurança, ter a garantia dos nossos direitos dentro e fora da internet, já que o uso das tecnologias e outros meios de comunicação digital tem afetado cada vez mais o nosso cotidiano. O evento também contou com a presença do diretor de educação da SaferNet, Rodrigo Negin, a procuradora da República, Neide Cardoso, o cofundador da Execution Labs, Jason Della Roca e outros profissionais da área. O seminário incluiu mesas redondas e palestras com os convidados. Hoje nós estamos tendo um seminário com a apresentação de vários especialistas do Canadá, especialistas do Ministério Público, desenvolvedores de jogos, pessoas que estão discutindo a temática dos direitos humanos. Começa hoje e vai até sábado a terceira mostra de teatro da UFPR. As apresentações acontecem no Teatro da Reitoria, sempre às 8 da noite. Hoje, na abertura do evento, será exibido o vídeo documentário da performance Ninguém é Ninguém, seguido de uma roda de conversa com a artista e doutora em Educação, Maria Inês Raman. Para conhecer a agenda completa da mostra, você pode acessar a página da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, proec.ufpr.br. Bom, e uma pesquisa investiga o crescimento de publicações acadêmicas em periódicos desconfiáveis. Revistas predatórias. O nome pode parecer estranho, mas o tema da palestra mira algo corriqueiro na vida dos alunos de pós-graduação. A publicação de artigos em periódicos científicos de confiança. A exigência por um bom currículo e um volume de artigos publicados pode deixar os estudantes tentados a mandar seus trabalhos para periódicos predatórios, ou seja, que não têm reconhecimento acadêmico e aprovam artigos sob pagamento. Esses veículos oferecem risco ao sistema acadêmico e prejudicam a ciência. A palestra sobre revistas predatórias foi conduzida por Marcelo Perlim, da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor realizou uma pesquisa para identificar a inserção dessas publicações e mensurar seu crescimento. Em primeiro lugar, a gente tentou mensurar, vamos dizer assim, em qualquer percentagem a inserção dessas revistas predatórias. Então, um dos resultados é que a proporção total não é grande, mas o crescimento é exponencial ao longo dos tempos. Então, esse foi um dos resultados principais. E, mais importante ainda, a gente conseguiu identificar um canal que as revistas predatórias estão entrando, que nesse caso é o Qualys, que é o nosso sistema de avaliação da produção científica. Marcelo sugere que, através do financiamento de bolsas no exterior, o número de artigos submetidos a revistas predatórias pode diminuir. Por meio da pesquisa, ele constatou que quem estuda no exterior publica menos nesse tipo de periódico. Outro ponto importante é reestruturar o Qualys, para que seja possível identificar essas revistas e colocá-las nos conceitos mais baixos. A pesquisa também esclarece como identificar revistas predatórias. Primeiro, abrir o site e olhar quem são os editores da revista. Pega o primeiro editor e joga no Google e vê se esse cara realmente existe. Essa simples constatação já vai mostrar que muitas revistas simplesmente pegaram o nome emprestado ou inventaram o nome de um cara que realmente não existe. Segundo, olhar o inglês do site, olhar o formato do site e, mais importante, ver se a revista diz lá se ela está cobrando e a forma que ela cobra. A palestra foi realizada dentro da disciplina de escrita acadêmica em inglês. O diretor do Centro de Assessoria de Publicação Acadêmica da UFPR, Ron Martinez, explica que o objetivo é conscientizar os estudantes que muitas vezes são pressionados a publicar em quantidade e acabam não dando atenção aos periódicos que vão submeter os artigos. Eu me sinto com a obrigação de conscientizar as pessoas sobre essas pressões e como evitar esses problemas comuns e servir como uma válvula de escape também para essas pressões. Então, esse espaço do CAPA existe para dialogar com as pessoas e ouvir o que elas têm, estão sentindo sobre essas pressões, mas também para alertá-las sobre essas possíveis armadilhas que existem. Curitiba vai receber nesse feriado um evento diferente, o Campeonato Nacional de Rock in Line. O esporte que é praticado sobre patins reunirá 16 equipes de todo o Brasil e tem um pessoal aqui da UFPR na organização. Recebemos hoje no estúdio Nicolau Mendes, que é estudante de Engenharia Florestal Madeireira na UFPR, e Lucas Flores, que já se formou aqui em administração. Eles são atletas praticantes dessa modalidade. Bom, sejam bem-vindos. Eu queria começar perguntando para vocês o que é o Rock in Line e como ele funciona. Certo. O Rock in Line é praticado por equipes no mundo, no Brasil, não é um esporte daqui, é um esporte que veio para cá. Mas o Rock in Line é um esporte de sobe patins. Então, você usa um patins com quatro rodas, o Nicolau vai ajudando a pegar os equipamentos, e com um taco. O teu objetivo é pegar o puck, que é o disco, não é uma bola como no futebol, mas é um puck de plástico, que você carrega até o gol, chuta até o gol. O esporte é isso. São duas equipes, quatro jogadores de linha, dois goleiros, então um goleiro para cada time, e acontecem as trocas de linhas. Então, cada linha é só essa equipe de quatro jogadores. Por que acontece a troca? Porque é um jogo muito intenso. Você não tem limite de trocas como você tem no futebol, não tem lateral como você tem no futebol, então não para o jogo. Ele sempre segue correndo. Para quando faz o gol, para quando acontece uma falta, mas o jogo é muito intenso e você precisa sempre fazer trocas. Então, são em torno de duas, três linhas por time, mas você fica na quadra por 40 segundos, 50 segundos, um minuto, porque é muito intenso. Aí você tem um capacete, você tem todo o equipamento de proteção, luvas, caneleiras, porque o disco corre muito, e ele vai muito rápido. Então, qualquer pancada, se você não tem o equipamento, você se machuca com certeza. Legal. E segundo um levantamento da Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação, existem mais de 2 mil atletas praticantes desse esporte no Brasil. Como que ele se desenvolve aqui no país? A gente tem, no país a gente tem em torno de 40, 50 times. O esporte é desenvolvido em polos. Então, você tem hoje no Paraná, você tem um polo. Em São Paulo, você tem um polo. Em Minas Gerais, você tem um polo. São polos separados que fortalecem o esporte. E cada uma dessas regiões, vou dar o exemplo do Paraná, a gente tem uma liga, por exemplo, aqui no Paraná com adultos. Essa liga, ela acontece toda semana, então o esporte é uma liga para o semestre, e que no final tem o vencedor. Mas as crianças almejam acessar essa liga, a gente está trazendo o esporte, o Campeonato Brasileiro para o Paraná, para Curitiba, porque as crianças têm acesso a essa modalidade, a enxergar esse esporte aqui. Então, hoje, em Curitiba, você tem 100 crianças já com acesso à modalidade. Por quê? Porque você tem pessoas em Curitiba e nesses polos que trazem isso como a sua vida, levam isso muito a sério e carregam o esporte na cidade, na região, treinando crianças. E a grande base é criança. Não é mais nós que jogamos há 18 anos, 15 anos que a gente joga, mas um dia a gente foi criança e viu alguém jogar, vimos alguém jogar e começou isso por uma vida toda. E o campeonato, como que vai funcionar? O campeonato vai funcionar agora durante todo o feriado, são quatro dias de campeonato. Nós temos 16 equipes do Brasil inteiro, equipes desde o Sul até... Tem uma equipe vindo do Pará para jogar com a gente. Ele vai ser nos modos do campeonato mundial, que a gente tem anualmente, cada ano, num local diferente. Eles vão ser 16 equipes. Essas 16 equipes vão, num primeiro momento, disputar a classificação para o Pool A, que seria a divisão A e a classificação para o Pool B, oito equipes para cada divisão. Essa classificatória vai funcionar com quatro chaves e a classificatória vai ser de... Os jogos vão ser quinta, a partir da uma hora da tarde, até oito horas da noite e sexta-feira, das oito da manhã às oito da noite. Num primeiro momento, foi classificado oito equipes para o Pool A, oito equipes para o Pool B. No sábado, das oito da manhã às oito da noite, vão ter os jogos dentro de cada divisão. E na parte do domingo, das oito da manhã até quatro horas da tarde, vão ser as classificatórias para semifinais, semifinais e finais, tanto do Pool A quanto do Pool B. Então, teremos jogos no feriado todo, desde quarta-feira, desde quinta-feira, às quatro horas da tarde, até domingo, quatro horas da tarde. Além do jogo ser muito intenso, são muitos jogos no mesmo dia. Então, em alguns campeonatos, a gente joga seis jogos, cinco, quatro jogos no mesmo dia. São 20 minutos, são dois tempos de 20 minutos. Então, é muito tempo jogando e é intenso. Não é um jogo, uma semana, depois o outro. São muitos jogos. E quem ficou interessado, como que pode assistir as partidas? Quem quiser assistir, é só comparecer no ginásio do Tarumã, que fica ali na Vitor Ferreira do Amaral. E nos horários dos jogos, a entrada é franca. Compareçam que vocês vão gostar, vão conhecer um esporte diferente. Quem sabe até um dia vir a praticá-lo. É isso aí. Os jogos, novamente, vão acontecer desde quinta-feira, uma hora da tarde, até domingo, quatro horas da tarde. Bom, então é isso. Obrigada pela participação de vocês. E o campeonato acontece entre os dias 15 e 18, no ginásio do Tarumã, que fica na Avenida Vitor Ferreira do Amaral, número 1749. A entrada é franca. Bom, essa edição do FPR Notícias de hoje está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também acompanha o jornal pelo YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. E até a próxima. E aí 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 Obrigado.